Olá pessoal, hoje iremos falar um pouquinho com vocês sobre o piloto de Hitler A Vida e a Época de Hans Bohm Na verdade não sei como se pronuncia Hans Bohm Nesse livro o autor partiu dessa entrevista com o piloto A partir dessa entrevista ele foi contextualizando e estudando todo o contexto histórico Desde a Primeira Guerra Mundial até o final da Segunda Guerra Mundial e um pouquinho depois também Então ele foi mostrando a vida do Hans Bohm na Primeira Guerra Mundial Que ele serviu a Primeira Guerra Mundial na aeronáutica Como ele foi crescendo na aeronáutica De como ele foi chegando ao partido nazista Na verdade não ao partido nazista, mas a essa relação com o Hitler e se tornar o piloto particular do Hitler Ele chegou onde ele chegou a partir do grande potencial dele na profissão Então por ele ser um bom piloto ele acabou ganhando esse cargo E ele acabou também ficando em um lugar muito privilegiado Apesar de que ele não tinha, ele não era um dos grandes capitãs e tudo mais Ele era uma pessoa muito neutra Mas ele acabava estando ali por perto das relações dos grandes poderosos da Alemanha nazista Então ele jantava com o Hitler, almoçava com o Hitler também, ouvia conversas Mas bastante neutro com relação a isso Lógico que ele tinha uma idealização do Hitler E essa idealização a respeito do Hitler era dele enquanto um cidadão da Alemanha Mesmo depois da morte do Hitler e da descoberta, por exemplo, dos campos de concentração Da morte dos judeus Mesmo assim ele não acreditou que o Hitler soubesse disso Então ele tinha um ideal do Hitler e esse ideal continuou Então quando ele fala do Hitler, ele fala que o Hitler era uma boa pessoa, um homem gentil Ele fala super bem Esse acaba por ser um livro muito interessante porque ele tem uma linguagem simples O autor do livro consegue mostrar a ascensão do Hitler até o poder De como ele foi conquistando territórios, a estagnação dele e o retrocesso De como esses países da aliança foram guerreando e fazendo o Hitler retroceder e perdendo a guerra E alguns erros estratégicos que fizeram o Hitler acabar perdendo Então a Alemanha tinha uma capacidade gigantesca para vencer e para derrotar todos os países Até porque os demais países não estavam preparados para uma guerra Enquanto a Alemanha estava se preparando durante anos E aí fazendo investimento em tecnologia armamentista e tudo mais Só que por questões estratégicas A própria parceria do Hitler com Mussolini fizeram a Alemanha acabar se atrasando E dando tempo para os demais países se fortalecerem tecnologicamente E com isso fazerem armas muito avançadas que pudessem estarem guerreando e acabar vencendo a guerra É um livro muito interessante porque ele também vai mostrando certas curiosidades De como são as questões lá dentro, de como acontecia Algo interessante também é que dizem que o Hitler sobreviveu à Segunda Guerra Mundial De que ele fugiu, a teoria da conspiração Mas o autor aqui nesse livro fala que encontraram os restos mortais do Hitler Pedaços do corpo dele e da amante Que comprovava que ele cometeu suicídio e foi queimado As pessoas queimaram o corpo dele e ele decidiu isso muito Porque o Mussolini acabou sendo morto e o corpo dele foi colocado em praça pública E as pessoas lixaram o corpo, enfim Então o Hitler, para não deixar isso acontecer com ele, até porque quem estava invadido à Alemanha Eram os soviéticos, eram os russos E já se sabe desde então quantos russos também são cruéis Os alemães foram muito cruéis enquanto nazistas Mas os russos também não ficam atrás nisso Então é de saber o que eles acabariam sofrendo nas mãos dos russos Como o próprio piloto, o Hans Bohr, acabou sofrendo Porque ele ficou lá, foi pego, foi preso, foi torturado Foi para campo de concentração, até porque na Rússia Os campos de concentração surgiram desde a década de 20 Diferente da Alemanha, que foi em torno da década de 30, 40 E campos de concentração com trabalho escravo A precariedade mesmo, muitas pessoas morreram desde então no regime soviético Então os alemães que foram presos, esses grandes chefões que sobreviveram Que não cometeram suicídio, eles foram para campos de concentração também E sofreram bastante Eu acho que no mais é isso, é um livro muito interessante No sentido de se poder ler ele de modo muito acessível É um livro que tu não consegue parar de ler até terminar A construção linear dele é muito boa Traz muitas informações interessantes a respeito da Segunda Guerra Mundial E a respeito do Hitler Para quem gosta do assunto, fica a dica E no mais é isso, pessoal Até o próximo vídeo Tchau! Tchau!